Alamai Eslo Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Queremos tirar a sua vida Talvez em sua leia corra o líquido da morte Aniquilando a sua vida e a sorte Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te da morte Jesus Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma praia Jesus Ele é o pessoal em tudo Jesus Ele é o pessoal em tudo Jesus Ele tem uma praia Ele tem uma praia Ele tem uma praia Ele tem uma praia Ele é a luz que você tanto esperava Ele é a paz que tanto esperava Ele é o salvador do mundo Jesus Todo mundo Toda a plateia Jesus Só vocês, a plateia Aleluia Aleluia Só Jesus 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 Nome lindo Maravilhoso Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Há uma esperança pra você Ele resolve todos os problemas Só ele Só ele Talvez você esteja Aleluia Num quarto escuro Aleluia A espera De uma luz Que não vem Talvez Talvez Você esteja Numa ilha Não tem saída Não tem saída Talvez Talvez Você esteja Num quarto escuro Talvez Você esteja Suas veia Suas veias Corro líquido Da morte Aniquilando A sua vida E a sua sorte Eu vou te dar a resposta Você que está triste Você que está triste Você que está triste Ele é a tua sorte Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele é o pão da vida Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Uma saída Qual é o seu problema? Não precisa me falar Ele tem Uma saída Ele tem Jesus Ele só Só ele É o Кто resolve tudo Jesus Para isso Veio ao mundo Dois Jesus, lindo Jesus Ele tem a mão, amiga Jesus É a vida, é a vida Aleluia! Aleluia! Jesus Jesus Jésus 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus